A primeira informação, roubo de veículo, artigo 157 da lei do Código Penal. O fato aconteceu ontem domingo, às 18h40, na Avenida 11, barro Consolação, aqui atrás do cemitério municipal São João Batista. A vítima foi um rapaz de 28 anos. Ele estava em frente à residência da sua namorada, aguardava no portão do começo da noite. Quando ele foi abordado por dois saudades, fizeram menção de estar com arma de fogo. Chegaram em uma motocicleta titã. Um deles roubou a motocicleta da vítima. Uma Yamaha FV-25 Fazer, cor preta, placa da cidade de São Paulo, capital paulista. O veículo não tem seguro. E roubaram também o aparelho celular da vítima. Fugiram logo em seguida para a direção desconhecida. Flagrante, artigo 129 da lei do Código Penal, que é lesão corporal, na Avenida 2, Jardim Colinas, em Curmbataí, cidade vizinha aqui de Rio Claro, que fica na micro-região de Rio Claro. O veículo 7 e 25 da noite de ontem, comecinho da noite, o indiciado que foi detido pela polícia militar é preso em flagrante, um homem de 49 anos. Ele estava armado com um facão, uma arma branca, na linguagem técnica policial. A vítima, uma mulher de 32 anos, o veículo envolvido, nessa ocorrência o Fox 1.0, o veículo prata, placas da cidade de São Paulo, capital paulista, veículo também sem seguro. A polícia militar esteve no local para atender uma briga de família. O filho e o padrasto da vítima, esse homem de 49 anos, entraram em luta corporal. E depois, o acusado de 49 anos, com o carro Fox 1.0, este veículo, ele conduziu para cima da vítima, saiu do carro e agrediu a vítima com focos e tapas. A polícia militar foi acionada, o acusado estaria armado com um sacão e o flagrante foi determinado pela autoridade de plantão. Só lembrando que o escrivão de polícia hoje foi o Eduardo Melo, muito cabalho, hein? É o Gujarara. E a investigadora foi a Roberta, nossa grande amiga, Robertinha. Mais um roubo de veículo, mais um roubo de motocicleta, esse fato aconteceu na Avenida Brasil, distrito industrial, aqui do Rio Claro, hoje no comecinho da madrugada, meia-noite e quinze. A vítima foi um rapaz de 22 anos. Ele foi abordado por dois assaltantes numa motocicleta fã preta ou azul. Hoje, madrugada, não deu pra ver a cor direito da moto, né? Segundo a vítima. Mas levaram sua moto, um deles, roubou a moto Honda CG 160 Start preta, placa de rio claro, veículo tem figura, hein? Levaram também o aparelho do celular da vítima e uma mochila. Ocorre que a vítima estava indo para o seu local de trabalho, em uma empresa, além do distrito industrial e próximo do local de trabalho, ele, no caso do rapaz, foi abordado pela dupla de assaltantes. Só um detalhe. O primeiro roubo de veículo que eu citei foi ontem de 18 horas e 40 minutos. O segundo roubo de veículo que eu estou citando neste momento foi meia-noite e quinze, no começo da madrugada de hoje. Ao cartel, a dupla de assaltantes também estava em uma motocicleta. Pode ser indivíduos que pertence a alguma quadrilha especializada, né? Porque nos dois casos, aí no primeiro caso, os indivíduos estavam numa motocicleta e no segundo caso, os dois assaltantes também estavam numa motocicleta, uma motocicleta a fã. Segundo está no boletim de ocorrência. Só que no primeiro caso, a motocicleta era uma, pode ser, era aí uma quadrilha, um fazendo aí parte com o outro, com algum envolvimento, alguma quadrilha envolvida em devedas, aí se juntando para praticar roubos de moto. É que o modo diferente foi muito parecido. Bom, flagrante de forto, artigo 55 da Lei do Código Penal, num bairro aí próximo da região central, na rua 2B, no bairro da Cidade Nova, comecei na madrugada de hoje, meia-noite e dez. A guarda da civil municipal fez um ótimo trabalho. Conseguiu deter quatro assaltantes, quatro ladrões, quatro ladrõezinhos baratos, entre aspas, que foram pegos no flagrante. Um de quarenta e dois anos, um de trinta e três anos, outro de quarenta e três, e mais um de vinte e nove. O veículo envolvido é o Renault Cinec Clio Azul, placas de Santa Gertrudes. Ocorre que no local dos fatos, a guarda civil municipal aprendeu um pneu, uma roda de liga aro 15 avaliado, isso aqui em quinhentos reais, hein, e chave de roda. A guarda civil municipal foi acionada para atender um furto em veículo, na rua 2B, com a avenida 5A, no bairro da Cidade Nova. Acionaram o cinco e três, e havia o número de dois antecedentes, praticando furto de rodas no Renault Clio. Esse furto foi avestado por uma testemunha vizinha, pelo sistema de monitoramento de câmera de segurança. Foi acionada a guarda civil municipal, os dois acusados foram surpreendidos, depois disseram aos guardas civil municipais, numa das rodas, estava num outro carro, um Fiat Uno, com mais dois indivíduos no local. E que esses dois, que tinham sido detidos pela guarda civil municipal, primeiramente, o de quarenta e dois anos e o de trinta e três anos, iriam receber dez reais para furtar a outra roda do carro Renault. Dez reais. Dez reais para furtar uma roda de carro. É para acabar, né? Os quatro, a quadrilha foi para a cadeia. Deu flagrante, deu cadeia. Esse aqui está no histórico do boletim de ocorrência. Eu não estou inventando, não, hein? Apreensão de um balão. É crime ambiental, né? Madrugada de hoje, morta de Camanguã, próximo de Analandia. Conversei com os policiais militares agora há pouco, aqui na delegacia do plantão. A ocorrência não terminou ainda, não, hein? A ocorrência está em andamento, é que esperaram mudar o delegado de plantão. E os indivíduos suspeitos averiguados, de dois a três indivíduos, averiguados, a polícia militar trabalhando a ocorrência. Um balão e também apetrechos, um balão grande, hein? Está aqui no caminhão do guicho, bem frente ao plantão policial, um balão de cores azul e branco. Acho que foi uma cidade regular, aí, por coincidência. E apetrechos foram apreendidos, caminhão do guicho, a ocorrência em andamento. A polícia militar apreendeu esse balão que acabou caindo em uma área florestal no porto de Camanguã, em Analântia, no acesso aqui para Rio Claro. A informação aí, chegando em cima da laranja.